Bom dia, bom dia, primeiro domingão aí. Sabe o que nós vamos fazer agora? Nós vamos lá no caminhão. Vamos lá no seu Carlinho, lá no 112. Vamos lá, numa gambiarra que ele tá fazendo. Então, bem isso. Ele tá fazendo uma gambiarra. Opa, tem que fechar a porta aqui. Ele tá fazendo uma gambiarra lá. Ele fez uma gambiarra e ele vem nos arrumar. E nós vamos lá junto. Venha comigo. Mas esse é o chapéuzinho aí do Cataujo? É o chapéuzinho aí. O chapéuzinho tem uns 5 anos aí dentro dessa cabina já. E eu que comprei? Esse é esse. Você tá fazendo, né? Claro. Conta o que você fez. Conta o que eu fiz. Pra economizar. Montei um 112 veia, mudei para um 113, fiz ele um azulcado e virei um 111. Meu Deus. Cadê a manguera que sentou? Não aparece lá embaixo. Tu vê que daí tá lá embaixo? Claro. Cadê a tampa dali? Opa, e essa lâmpada aqui dentro? Olha só. Esse é o carlinho. Neto essa mangueira em pleno domingo. Olha o jeito, ó. E agora que o senhor tá fazendo aí? Essa é a mangueira que eu recuperei na estrada pra poder chegar até o seu destino pra comprar uma obra. Meu, aí é a mangueira. Olha lá, olha o tamanho da organização que eu fiz aí. O senhor vulcanizou a mangueira na estrada? Claro, lógico. Pra poder chegar até aqui? Lógico. Eu não tinha recurso. Eu tinha que fazer alguma coisa pra mim pra eu ir embora. Eu tinha que mandar levá-la pra mim. Como não é muito ponto, né? O senhor foi na borracharia e mandou vulcanizar. Claro, claro. Apareceu a mangueira porque tem um pedaço de terra, ó. Olha lá dentro. Agora vocês estão vendo da onde que vem a gambiarra da Vanessa? Olha lá, ó. Olha lá um pedaço de ferro lá dentro. Um pedaço de cano lá dentro. O senhor colocou um cano lá dentro? Claro, pra não dar pressão na vulcanização pra mangueira não estourar, ó. E simplesmente me der a mangueira e vir embora. E posso usar ela muitas vezes aí. E onde é que tá nova? Já tá lá no lugar? Já tá lá no lugar? Já tá lá no lugar, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Só cá. Deixa o vapor baixo aqui embaixo. Ali, ó, nova, ó. Agora ele trocou. Mas ele tava indo essa viagem pro Londrina que o senhor foi? É. Tava indo pra Londrina e daí deu pro leão na mangueira. E o leão tava junto. E ele achou uma borracharia e fez a gambiarra, ó. Até que ele não teve a gambiarra. Foi um serviço bem feito. E aí dá pra ele usar como socorro por muitas vezes aí. Meu Deus, vai guardar de socorro, viu? Com certeza. E agora? Agora tá pronto. Agora só vou por água e funcionar também. Acabou. Acabou? Acabou. Deitar lá pro seu jurubebo. Ó, jurubebo. Ó. Ó o resultado do teu macacão aqui onde é que tá, ó. Me fez eu trabalhar sem querer, né? Viu aqui, pô. Tá bom. Guarda isso aí. Vamos embora almoçar. Domingo. É pleno domingo de manhã. Toma café e vem me dar no caminhão. Tá bom. Agora eu vou fazer o caminhão. Vou fazer a árvore. Vou furar. Vou furar. Vou furar. Vou apertar a vingueira ainda. Acabou deitar lá embaixo. Meu Deus. Fim. Então, olha só. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL